O Superman ali, um que sobece, completamente contorcido, o menino parece que é de borracha, Camille. Realmente parece que é de borracha, o piloto, o Nelson Andins, Levi Sherwood. Vamos fazer barulho, Brasília! O Superman, dos mais estendidos e contorcidos da história do esporte. 50 segundos, Levi Sherwood with SmackDown! Vamos que vamos viver para mais um soco, rapaziada, Daniel! 35 segundos, a concentração do japonês, igual satura, japoninho, Levi Sherwood! Samra! Samra, one hand! São as manobras do Nelson Andins, do Helmour, Esportes, Brasília! Tomou! Rui, meu boneco! 10 segundos, vai dar a tempo, uma execução do japonês! Na hora que pode ser chamada de Levi, Levi, é desse de canaço! Dá tempo pra pessoa, vamos que vamos, Brasília! Vamos que vamos, Brasília! Vai comigo, vamos comigo! Vai, Levi! Mais e boy, garoto preguiçoso! Obrigado! Obrigado.